Gente, a dona, então, primeiramente, né, a Tânia, um pouquinho antes dessa cena, tinha perguntado se a dona tinha certeza que ela tinha visto os três caras ali, os três exes dela, e ela, tipo, ah, você não tá imaginando coisas, você tem certeza que eles estavam aqui, e é aqui que a gente começa a nossa cena, então, of course, I'm sure, of course, I'm sure, primeiro aprendizado, gente, ok, dessa live, a gente tem um costume, no português, como é que a gente fala? Se eu digo, ah, eu tenho certeza de algo, aí a gente usa o verbo ter, né, eu tenho certeza, eu tenho, ok? Só que, no inglês, o que vai acontecer? Eles não vão usar o verbo have, tá? Eu vejo, às vezes, muitos alunos falando essa frase aqui, ó, I have sure, tá? Isso no inglês, eles vão entender, provavelmente, mas é incorreto, tá? O que eles vão usar, com certeza, no inglês, é o verbo be, tá? O verbo be, então, aqui é I am sure, se fosse he, aí seria is sure, então, sempre vai ser com sure o verbo be, né, então, aqui ela tá dizendo, claro que eu tenho certeza que eu vi eles, of course, I'm sure, né, então, sempre lembrem que nunca vai ser com have, aqui vai ser sempre com o verbo be, que isso é um detalhezinho que entrega, aí, quem não é fluente no inglês, beleza?